Não sou bem um compositor, mas quando eu penso na Patti, às vezes as canções simplesmente brotam de mim. Como esta em que eu estava trabalhando hoje. Patti é o picles da minha salada, Patti é o açúcar do meu chá, Você é o molho do meu cachorro quente, Patti você é minha maionese, Patti você é minha maionese. Trabalhei nisso durante horas, era a minha canção secreta. Ninguém a ouviria, só eu. Tchau, tchau.